Muito bem pessoal, estamos mais uma vez aí para mais um vídeo, para mais uma expressão idiomática e de novo, por sorte, estou sozinho na praça, posso tirar esse aparato todo aqui e já volto para conversar com vocês. Olha a abertura aí! Muito bem, tudo certo? Curte, compartilha, marca a sinetinha, faz toda aquela parada aí que tu já sabe. De novo, estou na praça, sozinho, com a oportunidade, esse sol maravilhoso, com a oportunidade de fazer mais um vídeo. Hoje, eu vou contar para vocês sobre o bode expiatório. Sabe de onde é que veio isso e sabe o que isso significa, bode expiatório? Vou te contar então. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que significa isso, bode expiatório, que as pessoas falam. O bode expiatório, normalmente, é uma pessoa que leva a culpa por algumas coisas, ele é responsabilizado por algumas coisas que essa pessoa não fez. Então, é uma pessoa inocente que ela é culpada, ela é tida como o responsável por alguma coisa que ela não fez. Mas, como ela é a pessoa mais fácil, entre aspas, a pessoa mais fácil de ser acusada, ela é o bode expiatório. Agora, eu vou te contar de onde é que veio isso. Muito bem, para a gente chegar na origem dessa expressão, bode expiatório, a gente tem que retornar lá para o povo hebreu. O povo hebreu tinha um costume religioso de pegar um bode, prazer, bode da mutante, de pegar um bode e botar a mão na cabeça desse bode e transferir para esse bode os pecados do povo. Enfim, as coisas ruins que existiam na alma das pessoas do povo hebreu, aquele apanhado de pessoas que dividia os mesmos conceitos, consequentemente, formavam um povo. Essas pessoas tinham os seus pecados transferidos para o animal, para o bode, através de um sacerdote, que untavam, botavam a mão na cabeça do bode e tal, faziam todo um ritual religioso, e depois iam até um deserto, de um caceta lá, que eu nem me lembro o nome do deserto, mas um deserto muito longe. E aí, levavam esse bode para o deserto e largavam, abandonavam o bode lá no deserto. Porque, inevitavelmente, o bode iria espiar, ele ia morrer de fome, de sede, enfim, no deserto. E com ele, junto com a morte do bode, morreriam também todos os pecados, todas as mazelas, todas as coisas ruins do povo hebreu, e foram transferidas para o bode. Então, o bode ficava lá, morria, o bode expiatório, o bode morria, e com ele morriam todos os pecados do povo hebreu. Essa é a origem do termo bode expiatório. Então, quando uma pessoa é o bode expiatório, ela é acusada, ela é condenada por uma coisa que ela não fez, é a mesma coisa que o bode dos hebreus. O pobre do bode não tinha feito nada. E aí, os sacerdotes depositaram no bode todas as culpas, e largaram o bode no deserto para ele morrer. Por isso, o expiatório. Porque é um bode que vai morrer. Espiar é morrer, eu acho que é isso, enfim. Beleza? Curte, compartilha, me manda mais dicas, quero agradecer essa dica que é do Gustavo. Guto, beijo, obrigado Guto, valeu pelo toque. E assim que a gente tiver mais dicas assim, vai saindo mais vídeos aqui. Manda o teu vídeo para cá, axlpo.com, manda o teu e-mail aqui embaixo, manda o teu comentário, diz o ditado que tu quer saber que eu vou atrás. Era isso, tchau. Tchau, tchau.